Por favor, deixa eu só passar o número do meu sogro. DF alerta mais uma vez em cima dos fatos. Cidade Ocidental, na manhã de hoje, a Polícia Civil e o 33º Batalhão de Cidade Ocidental deflagraram a operação Regresso, visando cumprimento de mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão no Jardim ABC, uma região aqui, um bairro aqui da cidade ocidental no qual o crime estava dando muito trabalho. Criminosos, traficantes, guerra por causa de pontos de tráfico de drogas que culminaram em vários homicídios. A partir daí, a investigação da Polícia Civil, com a colaboração da segunda sessão da Polícia Militar, levantou elementos que estavam agindo naquele local. A Polícia Militar e a Polícia Civil já estão trabalhando em conjunto já tem um tempo. Justamente empenhada nessa operação, tivemos aí 13 mandados de busca e apreensão cumpridos hoje, 7 mandados de prisão, muita droga apreendida, muito dinheiro espécie apreendido, muitos indícios do tráfico de drogas apreendido, bem como de outros crimes e mais 3 autos de prisão em flagrante labrados. A maioria tem envolvimento nos homicídios, alguns só com tráfico, outros ele trabalhava apenas fornecendo armas de fogo para a organização, mas todos eles trabalhando de forma integrada e organizada em uma mini organização criminosa que assolava a região do ABC. 60 policiais, 13 delegados, o subcomandante do 33º Batalhão Capitão Belchior e o comandante Major Alcântara saíram em campo para o cumprimento dos mandados e também a prisão dos elementos. A gente percebeu ali o aumento do fluxo de apreensão de drogas com usuários e teve também as situações de homicídios que ocorreram naquela região do Jardim ABC, né? E aí, a partir daí, com as informações, a gente começou a trabalhar em conjunto com a Polícia Civil, compartilhamento de informações e o trabalho junto de investigação da Polícia Civil para desencadear o dia de hoje essa operação, né? E aí tentar ali inibir essa prática criminosa naquela região e reduzir ali os índices criminais ali. O senhor acredita que com a prisão desses elementos que foram presos hoje, diminua consideravelmente o índice de criminalidade? Sim, sim, porque eles vão deixar de atuar nas ruas lá, né? Então, ali, diminui aquele fluxo de drogas ali e os crimes ocorrem na região ali. A gente ainda vai continuar as investigações. Essa foi a segunda fase dessa operação, vai ter outras fases, né? Porque tem outros indivíduos identificados que a gente vai tentar buscar e fazer a prisão deles também. Todo o material apreendido, os presos, foram trazidos aqui, onde os policiais, onde os delegados estão ouvindo em termos de declaração e depois de ouvidos, as mulheres serão encaminhadas para Lusiânia, para a cadeia feminina e os homens virão aqui para a cadeia pública de Ocidental, onde ficarão à disposição da justiça. E aí E aí E aí